Então vamos conversar a partir de agora com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, para saber mais sobre esse projeto. Olá secretário, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade e o prazer de falar com os amigos da Jovem Pan. Perfeitamente. Agora, secretário, sempre quando falamos da concessão de parques à iniciativa privada, começam os questionamentos sobre a cobrança ou não de ingressos. Parece que no edital está previsto que não haverá a cobrança de ingressos. Mas eu gostaria que o senhor explicasse, desse mais detalhes em relação a esse projeto, quais serão os direitos e os deveres desses concessionários. Bom, o edital, ele preconiza a concessão. Nós não estamos falando de privatização nem de venda do patrimônio público. O patrimônio é e continuará sendo público. Na concessão, ele será administrado pelo prazo de 30 anos, pelo vencedor do processo, e ele terá, esse vencedor, que cumprir tudo aquilo que está preconizado no plano diretor, tudo aquilo que está estabelecido no plano de manejo, é cláusula pétrea do edital, que em hipótese alguma poderá haver cobrança de ingresso. As pessoas terão acesso livre ao parque dentro do seu horário de funcionamento. Ou seja, se você quer andar de bicicleta no parque, com a sua bicicleta, se você quer fazer a sua corrida, se você quer fazer a sua caminhada, continua a mesma coisa. O concessionário poderá explorar os espaços de restaurante, os espaços de comércio, espaços de lanchonete, para viabilizar o retorno financeiro, trazer novos atrativos, e colocar a expertise do setor de entretenimento e lazer em favor da comunidade, que é para que os parques sejam cada vez melhores e mais atrativos para a nossa população. Perfeito. Agora, secretário, o governo de João Dória defende uma gestão que onere menos os cofres públicos. Agora, do outro lado, a população também questiona se todas as atrações desses parques estarão voltadas para a população mais pobre. E tem aquele exemplo do Paquembu, porque o Paquembu foi concedido também a iniciativa privada, e as últimas informações dão conta de que um complexo voltado talvez para uma classe social mais abastada será construído ali naquele complexo esportivo. Então, eu gostaria que o senhor nos dissesse se há dispositivos nesse edital que contemplem justamente essa segurança para não haver distorção na aplicação da concessão. O parque é um espaço aberto. O parque é um espaço para que as pessoas desfrutem do convívio com a Natereza, do convívio ao ar livre. E isso continuará da mesma forma que é hoje. Por exemplo, no Parque da Água Branca, nós temos 70 edificações. Dentro dos investimentos obrigatórios de 62 milhões de reais que a concessionária irá fazer, ela terá que recuperar e fazer toda a manutenção desse parque. E as pessoas continuarão tendo todo o acesso aos espaços, poder usufruir do convívio com a natureza, da mesma forma que é hoje. Diferente de outros espaços, os nossos parques não são arenas, não são locais fechados. Eles são locais abertos para que as pessoas façam caminhada, andem de bicicleta, façam piquenique e aproveitem o espaço. E o que a gente quer com a concessionária é que todos esses espaços sejam valorizados e se tragam uma maior atratividade para que se tenha um maior fluxo de pessoas e se possa trazer toda a viabilidade para essa operação. Perfeito. Agora, secretário, para finalizar, uma vez que esse processo seja concluído, qual será o tamanho da economia para os cofres do governo do Estado e também quais são as benfeitorias que vocês esperam que os concessionários façam em um primeiro momento? Sem contar o custo anual desses três parques de 10 milhões de reais com a manutenção que deixa de ser desembolsado pelo Estado, nós temos esses investimentos mínimos de 62 milhões de reais que seriam investimentos que deveriam ser feitos com recursos do Tesouro e que serão feitos através da iniciativa privada. Como falei, toda a restauração, toda a manutenção dos 70 prédios do Água Branca, toda a manutenção e aumento das áreas de lazer, tanto no Cândido Portinari, quanto no Vila Lobos, a melhoria das quadras, a melhoria dos acessos, a melhoria dos espaços, toda a reforma, inclusive, do Orquidário, são ações que demandariam o investimento dos recursos do Tesouro que passam a ser feitos pela iniciativa privada, além de desonerar o custo de 10 milhões de anos com a manutenção, sendo que tanto a manutenção como segurança e todo o serviço de zeladoria passa para a concessionária. Informações e detalhes sobre o edital para a concessão de três parques no Estado de São Paulo, destaques do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Marcos Penido. Muito obrigado por sua entrevista, por suas informações. Boa sorte para o senhor nessa empreitada. Muito obrigado, boa sorte a todos nós. Que o ano que vem venha com muitas realizações. Saúde e sucesso a todos. Saúde e sucesso a todos.